Vem Gomes, vamos pra cima Verdão, vem Felipe Anderson com ela, Felipe Anderson volta o jogo mais uma vez pra Gustavo Gomes Gustavo Gomes no setor ofensivo, abre o jogo do lado direito pra Marcos Rocha Marcos Rocha de pé canhoto, faz o lançamento flaco de calcanhar, bom toque Richard Rios ganhou, protegeu, bateu cruzado, o Doctalã É dele, fala dele, Rafael Veiga GOOOOOOOL É do Palmeiras Ele ligou o modo matador hoje em Caxias do Sul Rafael Veiga Ele que sabe muito bem ostentar a fibra Apareceu dentro da área de novo Depois do lançamento do Flaco Lopes, um toque magistral de calcanhar O Richard Rios ganhou no corpo da marcação e rolou E o Veiga se jogou na bola pra depois se jogar na alegria e colocar um sorriso no rosto da galera Para o Viverde, Rafael Veiga Ele tem a 23 estampada nas costas Veiga É um back balança, a rede do Alfredo Giacone Pra desespero dos jogadores do Juventude Queriam falta do Rios no lance, mas nada, 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 nada feito O gol é do Verdão, tá na rede, é gol do Verde, tá na rede, é gol do Verde Rafael Veiga estampa um sorriso no rosto do torcedor do Verde Pra você curtir aqui na Web Rádio Verdão Confere aí Porque o placar do Alfredo Giacone mais uma vez Tá pintado em verde, branco e vermelho As cores que são do vício palmeirense Aos 5 minutos da segunda etapa O Rafael Veiga faz 6h40 agora no relógio O placar do Alfredo Giacone diz Palmeiras 3 Juventude 2 Palmeiras 3